Esse programa é livre para todos os públicos Fala galerinha, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Tio Fili E eu sou a Tia Naná E juntos nós somos os tão alegres A equipe mais animada do universo Ai Tia Naná, eu adoro muito brincar com você E sabe o que eu mais gosto? De matemática Ai, é verdade Ai, eu não gosto muito de matemática Sabe o que eu gosto? Do quê? De pulseira Ai Tia Naná, então a gente pode fazer um combinado Eu posso te ensinar um pouco de matemática Com as miçangas das pulseiras Ai, uma ótima ideia E vocês aí de casa, querem vir junto com a gente? Então já deixem o seu like nesse vídeo Se inscrevam no nosso canal E compartilhem pra todos os seus amigos E tem a música nova lá no nosso canal Arroba o São Alegres, eu quero ver Bora Tia Naná, vem galera Tia Naná, já que você adora pulseiras Olha só como vai ser fácil você aprender matemática E você aí de casa fique ligadinho Tia Naná, nós vamos começar com a divisão Que é quando a gente divide um número por alguma coisa Então eu vou pensar aqui Nove dividido por três Então pegue pra mim nove miçangas que você mais gosta Ai é claro que vou pegar amarelo Vamos lá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Muito bem Então agora nós temos três copos aqui Agora você vai colocar em quantidades iguais O mesmo número de miçangas Pensa bem Tia Naná Você tem nove e vai ter que colocar em três copos Vou colocar uma aqui, tá certo? Certo Uma aqui Isso E todas aqui Não Tia Naná, a divisão são números iguais para todos Então se você colocou uma em cada Aqui vai ser mais um E ainda sobraram na sua mão quantas? Seis Você acha que cabem mais em quantos copos? Nos três Vamos lá Mais um pra cá, mais um pra cá, mais um pra cá Isso aí E agora sobraram quantas? Um, dois, três Então dá pra quantos copos? Três Isso Então nove dividido por três é? Três Muito Viu como é fácil a divisão? Nossa, tá igual Sim, são números Legal, não é? Viu só como a matemática é muito legal? Agora nós vamos aprender a multiplicação Ai, essa é muito fácil É muito fácil mesmo? É verdade Sabe como? Como Tudo pra mim, tudo pra mim Essas daqui também é pra mim Pra mim, pra mim, pra mim E eu vou fazer uma super pulseira Não, Tia Naná, você tá certa Que na multiplicação os números eles ficam bem grandes Então vou pensar aqui numa conta Deixa eu ver Muito difícil pra você Mas você vai conseguir Ai, muito difícil não Duas vezes cinco Pensa bem Duas vezes o cinco Dez Muito bem, Tia Naná É isso mesmo É a minha mão Sim, é Então a multiplicação é um número vezes o outro Então, por exemplo, assim, ó Nove vezes nove Aí eu tenho que falar nove vezes nove? Você faz nove vezes o número nove Nove, 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 nove Isso aí vai dar oitenta e um Ai, agora eu aprendi Cinco vezes cinco Nós temos cinco dedos na nossa mão Deixa eu ver se eu aprendi Então vamos lá Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Então cinco vezes cinco são Vinte e cinco Ai, meu Deus Ai, eu sou muito boa Ai, agora que nossa aula tá ficando muito boa Agora nós vamos aprender a adição Que é aquele sinalzinho de mais que a gente coloca na conta, Tia Naná E é muito fácil Por exemplo, se você vai precisar de uma pulseira com quinze miçangas Mas você tem dez de uma cor Vai ficar faltando quantas das outras? Agora, Tia Naná Tem dez na minha mão Eu vou colocar na sua Segura Dez nessa mão E vão ficar faltando cinco Cinco miçangas? Cinco Agora soma tudo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Muito bem, Tia Naná Então cinco mais dez Quinze Viu só como é fácil a matemática Ai, que legal Agora mais uma Se eu preciso de uma pulseira com vinte miçangas Hum, entendi E eu tenho dez de uma cor e dez de outra Dá pra fazer essa pulseira? Claro que dá E vai ficar vinte Muito bem, Tia Naná Você aprendeu sobre a adição Foi, sim Mas agora, e não menos importante Está faltando uma Que é a subtração, Tia Naná Subtração Agora vejam bem, galerinha Agora eu vou precisar de cinco miçangas pra fazer uma pulseira Mas, de repente, foram duas a mais Então vai lá, Tia Naná Você precisava só de cinco Mas foram duas a mais Você tirou, então você tinha? Eu tinha sete Sete E eu tirei duas E eu fiquei com cinco Isso mesmo, Tia Naná Isso é a subtração É quando nós tiramos um número menos o outro Por exemplo, assim, ó Eu preciso de dez miçangas Mas eu quero dar cinco pro meu amigo Tube, por exemplo Quanto que vai ficar? Cinco Cinco pra cada Ai, matemática é muito fácil E principalmente com as minhas miçanguinhas Vocês aí de casa Viram como é fácil aprender matemática? Agora eu vou lançar o desafio, hein Eu vou colocar aqui no link O nosso Instagram com desafio matemático E eu quero ver quem vai conseguir responder E mandar lá pra gente no Instagram Eu consigo resolver tudo Fala sério E se vocês gostaram desse vídeo Já deixem o like de vocês Se inscrevam no nosso canal E compartilhem pra todos os seus amigos E corra lá no Instagram Arroa Gustavo Alegres Que tem muita novidade, né, Tia Naná? É verdade Tem uma música nova Ai, Tia Naná Agora que você aprendeu um pouco de matemática Precisa treinar muito, hein Porque a matemática a gente tem que treinar bastante Vai ficar muito bom Eu vou te convidar pra uma coisa Mas antes Eu vou te falar como eu vou treinar Como? Fazendo pulseiras, é claro Ai, fala sério Então vamos fazer pulseirinhas com a gente Tchau, galera Tchau Um beijo Esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho Até mais Beijo Tchau 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 Tchau